A indústria do desporto tem crescido de forma sustentada nos últimos anos. São muitas oportunidades de trabalho nesta área, mas um competente desempenho de funções implica uma constante atualização de conhecimentos. Os diferentes programas que preparamos para si na Universidade Europeia Online vão-lhe permitir estar na vanguarda desta indústria. Durante o programa de espatua na área da performance física, coordenação e direção técnica, agenciamento e gestão de carreiras, scouting e análise de dados e até mesmo na área dos e-sports. O formato inovador destes cursos 100% online é flexível e adequado às suas necessidades. Todos os conteúdos são disponibilizados na nossa plataforma de ensino à distância, ocorrendo semanalmente sessões online e em direto, onde terá a oportunidade de interagir com o docente, realizar trabalhos práticos ou simplesmente debater os temas abordados. Terá ao seu dispor uma vasta equipa de suporte, bem como um gestor académico dedicado, que irá ajudá-lo a retirar o máximo da sua experiência. Estude connosco e potencie a sua carreira. Para saber mais sobre os cursos ou sobre o ensino 100% online, carregue aqui. Estude connosco e potencie a sua carreira. O que é isso?